O hater é o seu melhor fã. O hater, ele sempre se inscreve no canal, ele ativa o sininho, ele quer ser avisado primeiramente que você postou um vídeo. Ele jamais perde um vídeo. Gira em torno de 0,0000001 o percentual. Então é só você fazer um cálculo. O hater, ele é um importante elemento do seu canal. Talvez isso seja meio duro falar para você. Você talvez não esperasse por isso, mas o hater, ele te trai. Ele te trai. Ele é bem promisso. Se relaciona com o canal vizinho, com aquele canal que fala do astral, aquele que ensina a desimportar banana, aquele que fala da NASA. O hater, ele é um cara eclético. Ele conhece todos os assuntos e gosta de todos os assuntos. Não é fiel. Mas ele jamais te abandona. E ele faz questão de que você saiba que ele viu o seu vídeo. Ele tem essa necessidade de mostrar para você que ele está ali. Que ele está ali do seu lado para o que der e vier. O verdadeiro hater, ele jamais faz um comentário no seu vídeo. Ele não quer dar a chance de você saber quem é ele. É o seu admirador oculto. Aquele que te espreita da janela. Ele te acompanha. Ele está sempre do seu lado. Ele trai você. Mas jamais, jamais ele vai te abandonar. E um amor assim é difícil de encontrar. Mas jamais, jamais ele vai te abandonar.